Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Cantos à Casa, com quem? Ó da casa, Joana Laranjeira, 32 anos, arquiteta, arquiteta de interiores, designer, influencer digital, mãe de dois, uma criativa nata e uma amante também de bricolores. Joana, obrigada por estar connosco. Obrigada, eu por convite. Olha, eu tenho que começar esta entrevista com esta pequena nota, e eu acho que vocês lá em casa também devem estar, ter isto presentes. A Joana mudou de casa nove vezes, nove vezes. Como é que é possível? Isto é muito amor à mudança? Não consigo explicar, mas foram nove vezes. Nove vezes? E houve uma casa que até foi bem pouquinho tempo, de uma para a outra, ou seja, não aprendemos com a mudança, mudámos outra vez, tipo, em meses. Qual é que é o maior desafio nestas mudanças todas de casa? É tudo, é mudar, é embalar, é arrumar as coisas, é horrível, mas pronto, para o melhor muda-se sempre, não é? Então, nós estamos mudando. E aposto que vêm aí uma décima, mas isto depois fica um pouco outras nopes. Joana, eu tenho que perguntar, é a tua primeira casa? Porque eu acho que aí também tudo começa, não é? É verdade, sim. A minha primeira casa foi, era com os meus pais, não é? Que eu me lembro. E era muito gira, porque foi uma casa que também eles já faziam algumas coisas, então acho que deve, se calhar, pensando bem até... E por aí? Se calhar veio daí, não é? Porque tínhamos um sótão, que depois eles aproveitaram, e era assim o quarto do meu irmão, mas depois também era meu. Quando estávamos amigos, era o quarto dos dois. Se não, eu ia para o meu quarto e ele tinha o dele, e andávamos sempre nisto assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas era uma casa, era a primeira casa, tive 10 anos nessa casa, e tenho memórias muito boas. E hoje é giro, porque às vezes nós quando falamos, quando falamos da tua casa e daquilo também que tu partilhas nas redes sociais, percebe-se que vocês moram numa casa diferente daquilo que é habitual. Sim. E moras também com a tua família. Vocês moram todos juntos numa casa que aquilo mais parece uma quinta. É, é uma quinta, tem duas casas, os meus pais moram numa, e nós moramos noutra muito pertinho, conseguimos nos ver, mas se quisermos não nos vemos assim durante uma semana, sabes? O que é bom. Mas sempre que precisamos temos ali ajuda, e eles também, eu acho que isso é bom. E temos família sempre perto. E porquê é uma casa assim? Porquê que escolheste essa... Porquê? Olha, foi o mais sincera possível, foi o António. Eu era... O António é o culpado, basicamente. Eu sempre vivi naquela zona, então estávamos a viver na altura em Lisboa, eu adorava, e no apartamento, e estava super feliz de morar no apartamento, porque a última casa que tinha tido já era moradia, com os meus pais, então estava bem ali, mas o António nunca tinha morado assim, no campo, e então na altura foi ele que quis muito ir à descoberta disso, e foi a melhor coisa que nós fizemos depois, passado uns anos, Covid e afins, e estávamos super bem ali. E é nessa casa também que tu começas a fazer... Os projetos não, já foi nas... nós alugámos três casas, não é? Ok. Três. E as três casas levaram muitas coisas. A primeira fizemos uma transformação enorme na casa do banho que ficou, para a senhorio, fizemos um armário, fizemos cama, só que não gravávamos. Já gostavas disso, aliás, estavas-me a dizer há pouco que os teus pais já faziam, portanto devia começar também por aí, não é? Os meus pais, os meus tios, ou seja, devia sempre qualquer coisa, eu estive sempre no meio de ver pessoas a fazer qualquer coisa, então eu gostava, e pintava pedras, e inventava sempre qualquer coisa, e depois, quando a nossa primeira casa foi mais, foi por necessidade mesmo, foi do género, nós queremos, gostávamos muito de uma coisa, mas impossível comprar nesta altura, os dois, começar a trabalhar e afins, então vamos fazer, começámos a fazer, fizemos, ao final de três casas, estávamos assim já, prós, em bricolagem. Que memórias é que tu tens dessas casas, Joana? Destas nove, aliás, estás na nona, não é? Mas acredito que há umas, pronto, que estiveste lá há pouco tempo, portanto também foi difícil de criar as memórias lá, mas destas que, pronto, passaste, tenho a certeza que também tens aí duas ou três que te são especiais. Sim, mas por acaso quase todas têm a ver com estarmos a fazer qualquer coisa, tipo, ou estarmos a fazer e estar naquela de terminar para ver tudo acabado, ou o sentimento depois de ter as coisas prontas e chegar à casa. Mas também deve ser chato, imagina, como é que tu, que estás numa casa, mudas aquela casa e depois abandonas? É, há coisas que levávamos, não é? Outras coisas que não dava, que deixávamos na casa e era assim, um presente para o senhor achamos nós, porque eram coisas para nós, eram bonitas, não é? E outras que trazíamos connosco. E há uma coisa, que nós fizemos um cabide para a aula de entrada da nossa terceira casa, que mudou completamente a forma como nós chegávamos a casa e como saíamos de casa. E era um cabide, mas aquilo significou tanto. E era uma coisa, era uma palete com umas ferragens, assim, uma coisa super simples. Mas aquilo mudou muito a nossa chegada à casa, porque nos dava ali um apoio para deixar as coisas. A dinâmica, de dia a dia, não é? Exatamente, e aquele orgulho, tipo, fizemos isto antes de sair de casa, sabes? E isso ajudou muito ali aquela dinâmica, a nossa dinâmica como casal até. E depois saímos dessa casa e foi uma das coisas que nos deu mais pena. Deixar. Porque depois já não fazia sentido na outra casa, então não voltámos a montar. Usámos algumas partes desse projeto, agora uma das partes está para pendurar as bicicletas, por exemplo. Arrachaste ali uma situação depois. Mas dá saudades e quando não montamos novamente as coisas pensamos, ah, que pena. Mas qual é aquela casa que te deixou, assim, que é mais difícil deixar? Aquela casa que me deixou, eu acho que tenho que dizer que foi a minha primeira casa, agora eu já não pensava nessa primeira casa há muitos anos e tu fizeste-me pensar nessa casa. Estou aqui por isso. Giro, estás a ver? Estou aqui por isso. Vocês iriam buscar essas memórias e darem valor a essas memórias. Verdade, verdade. Darem valor a essas memórias. Era onde essa casa? Era no Montijo, já, que é onde moramos neste momento. Era um apartamento. Foi um apartamento em que o meu pai, que já trabalhava em urbanizações, fez urbanização ali daqueles prédios todos, não é? Então era giro saber que ele tinha trabalhado ali. E foi uma casa que cresceu muito connosco como família, então acho que é uma casa muito importante que eu já não pensava, estás a ver? Obrigada. Nada, estou aqui para ti, vai. Só por isso. Precidas mais alguma coisa? Não, estou bem, fiquei aqueceste-me aqui o coração, por pensar nessa casa, é verdade. Assim, alguma memória dessa casa, algum momento? Olha, eu, como tu disse, durante alguns tempos viviam tios, irmãos da minha mãe lá, porque eram novos e estavam a começar a vida. Quando a gente estava lá, então? Não, vivíamos sempre nós os quatro e depois um tio. E eu lembro-me em especial de um tio que foi assim um irmão velho, um irmão mais velho, então acho que as memórias são muito brincadeiras com esse meu tio e acho que era engraçado e aquela dinâmica do sobe-escada, desce-escada, quando estava, se tivéssemos amigos, eu ia, levava tudo, tipo, os meus bonecos, os meus jogos, lá para cima, se tivéssemos chateados, vinha cá para baixo. Isso era memórias engraçadas. Isso era única, Joana? Não, tenho um irmão mais velho. Era com ele, com ele, exatamente. Estava a pensar com o teu tio? Não, não, com o meu irmão, desculpa. Com o meu irmão é que fazíamos essa luta de estamos bem, vamos viver no mesmo quarto, não estamos bem, cada um para o seu. E essas memórias, essa necessidade também de estar perto da família, eu percebo que é uma necessidade tua, não é? Sempre foi. Que tu fazes questão de viver com a tua família, porque também queres que os teus filhos cresçam nesse ambiente e tenham essas memórias. Sim, foi uma das coisas, eu vivi fora durante dois anos e era no Dubai. Dubai. Uma casa também. Duas? Já vou na décima, eu tive duas casas no Dubai. Não me diga isso, não me trago os meus números, por favor. Sério, eu tive duas casas lá. Tive duas casas, também mudei. E porquê que foste para o Dubai? Um pequeno parênteses que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir esta parte da Joana. Eu estava a estudar, já em arquitetura, e quis parar, estava assim, estava um bocado saturada de curso, estava a ser difícil, era um curso muito difícil e queria viajar, mas não tinha como viajar naquela altura, então inscrevi-me para ser hospedeira de bordo da Emirates. Esquerda, respirar, sabes fazer aquilo? Sei. Não sei fazer isso só para mim, não foi isto acabar. Eu prometo que partilhe nas redes sociais e vocês vão ver a Joana. Eu vou seguir, exato, segui e faço para ti. Mas foi, e bolei de casa lá, olha, enganei. Como é que moravas lá? Era um tipo, eu imagino sempre que são os grupos, as portuguesas todas que vão. Não, não, não. Ai, não? Imagina, quando eu cheguei, nós fomos com um grupo, fiz entrevista e assim, mas depois chegas lá e não ficas, eu fiquei sozinha numa casa com outras duas pessoas que não conhecia, conhecia na altura, por acaso quando cheguei até nem estava ninguém. Como é que são as casas nos Emirates? As casas, há várias. Aquilo eu sei. Tem casas espalhadas por vários sítios, a minha era as duas, era um apartamento normalíssimo, tinha três quartos, eu fiquei, era a mais nova e fiquei com a suíte, por isso ganhei. Jacuzzi? Não, mas tínhamos ginásio. Não, eu tive piscina no segundo apartamento, na primeira não tinha. Ah, este é a espadeira dar muito trabalho, é muito cansativo, tenho-vos a dizer. Olha, voltando então à questão. Ah, mas sim, a conversa, estava-te a dizer, era a grande coisa que foi assim que me fez... A porta-família, não é? Foi, porque sentia que estava a perder muito, os meus sobrinhos estavam a crescer, os meus pais também, e eu deixei de os ver assim durante muito tempo e era das coisas que mais gostava. Gostei muito de lá estar, mas o voltar estava sempre presente. Então, de repente, começas também, já percebemos que já faz essas mudanças, essas alterações nas casas há muito tempo, sempre com o António? Antes do António já fazia, mas cresceu muito com o António. Ele gosta também, ele sempre participou nessas... Eu acho que ele não tinha, ele não tinha, pronto, ele não teve escolha, mas ele gosta. Eu acho que lhe faltava isso, ele já gostava, mas faltava alguém que desencaminhasse para fazer mais, porque depois o António é do género, eu pergunto-lhe, olha, adorava fazer esta técnica, uma coisa que eu não sei, e o António ao final de 5 minutos aparece tipo com todo um dossiê, vídeos e esses materiais, olha, descobri isto, temos que comprar não sei o quê, porque ele gosta, eu o invento, ele pesquisa. Dupla perfeita, Joana, está perfeito. E quando é que começas, quando é que tu percebes? Olha, eu vou começar a partilhar isto porque estas são as minhas dúvidas, estas são as minhas conquistas e eu faço, eu consegui assim e se calhar em casa também podem conseguir. Foi na nossa terceira casa alugada e foi numa de, pá, temos tantos amigos nossos a mudar de casa para a primeira casa agora, então vamos começar a partilhar numa de partilhar com a família e com os amigos, foi assim. Só, o meu Instagram é o meu Instagram pessoal, eu tinha 300 amigos e foi aí que nós começávamos, vamos começar a partilhar com eles e foi, olha, olha o que fizemos com o hall de entrada, olha o que fizemos a mesa do centro e começámos assim. E hoje em dia tens quantas pessoas a seguirem-te e a perguntarem? Quarenta e qualquer coisa. Pessoas essas também que fazem parte aqui de uma transição, de uma mudança de vida, não é? Porque tu trabalhavas por conta de outra, não é? Sim. E de repente temos aqui uma Joana que vai trabalhar para casa. Verdade, em plena pandemia. Em plena pandemia. Mas antes de chegarmos a todos esses desafios, acho que há um desafio primeiro que é, que eu acho que nós deparamos todos com isso, mas tu se calhar até mais cedo do que nós. Eu vou trabalhar para casa e onde é que eu vou trabalhar? Organizar o espaço. Sim. A mim faz um bocado de confusão aquelas pessoas que a sala é almoço, jantar, ver televisão, ver filmes e trabalhar. Trabalhar, não é? É muito difícil. Como é que se faz esta gestão e esta organização para quem não tem um escritório? Para quem não tem. Sim, sim. Quem tem, facilmente consegue fazer. Mas muitas vezes esse escritório até é aquele espaço da confusão, por isso também há alterações a fazer nesse espaço, se não for um espaço que está dedicado a... Mas na sala faz tudo o sentido de alguma forma, nem que seja com uma secretária que fica encostada à parede tipo quadro e quando temos que trabalhar que baixe com os pés e... Porque é importante termos um espaço dedicado. Porque lá está, a mesa da sala vai servir e vai servir durante algum tempo, mas ao final de uns meses vai começar a fazer, vai começar a chatear. Sentiste isso? Ou arranjaste logo um espaço para ti? Nós tínhamos escritório, que não era escritório, era assim o quarto da confusão, depois começou a ser escritório assim timidamente, porque eu já na faculdade já estudei ali, então eu terminei o curso mais tarde, não é? Então já tinha que ter este espaço, mas depois como não usei durante algum tempo, começou a ser o espaço da confusão. Aquela sala, eu acho que toda a gente tem isto em casa, ou aquele armário, ou aquela gaveta tem que... Exatamente, que ninguém vê e tal. Então houve essa adaptação, mas na sala, trabalhei na terceira casa, tenho que ir pondo assim por casa desalugada, trabalhei na sala e senti a necessidade de fazer isso, ter ali um cantinho que pudesse ter uma plantinha, pudesse ter um sítio para carregar o telemóvel, um sítio para carregar o computador quando estivesse a trabalhar, que não tivesse que estar a puxar coisas e a trabalhar ali na sala. E foi fácil para ti fazer essa adaptação e mudar-se de vida completamente também? Foi porque era uma coisa que eu queria há muito tempo. Querias muito trabalhar em casa? Não, queria muito trabalhar para mim. Ok. Então trabalhar em casa foi... E trabalhar em casa fazia parte ou...? Nunca me fez confusão. Faz agora mais, passados quase dois anos já, um ano e meio, porque já começámos poucos passos, acho que já crescemos um bocadinho para lá do espaço em que temos, então já sentimos necessidade de ter um espaço para o projeto. Começou agora a crescer essa necessidade, porque até agora não, estava tudo tranquilo, ou seja, a vontade e a dinâmica do trabalho e tudo o que nós tínhamos para fazer era tão grande que trabalhar em casa, tudo bem. E até porque nós temos a benesse de trabalharmos fora, temos a garagem, fazemos projetos lá, saímos para gravar... Eita, tens vários sítios onde podes estender o papel. Então não estou sempre ali fechada no escritório, o que ajuda, mas agora já começamos a ter necessidade de ter um sítio nosso, para ter a equipa, para ter... Ah bem, então isto leva-me a uma pergunta que eu não queria fazer, queria evitar, mas vou ter que fazer esta pergunta, que é, próxima casa, onde está? Onde está? Será? Será? Se calhar já está no futuro, se calhar já está no presente, não sei. Está no presente, está no presente, de vida absoluta, portanto, diz-nos. Já há uma próxima casa. Eu dou-me convidados assim, a pessoa não precisa também de... Está ali! Já, mas agora será que está... Já, mas é, está planeada, já está... Uma casa tipo aqui em Lisboa, aqui perto? É aqui... Não. Não vou mentir, eu ia mentir, mas não vou, não. Não é aqui perto, é perto da nossa casa. Sempre, imagina, ok, há uma décima primeira casa, eu achava que iam chegar na décima. Eu também, era um bom número. É uma décima primeira casa. E quando tu pensas nessa décima primeira casa, já pensas com essas necessidades que estavas a dizer. Sim, exato. Isto é uma casa que tem que responder agora a esta necessidade de ter aqui um espaço só para trabalho. E que outras necessidades é que tu sentes que a casa tem que responder? Olha, eu quando... Isto também é um projeto, lá está, é a mesma coisa de despedir e ter o meu projeto. Isto é uma coisa que já vem há muitos anos, não é? Ah, ok. A casa assim perfeita, que também foi ao encontro... Há uma casa perfeita, não é? Há uma casa perfeita. Acho que há uma casa perfeita. Há aquela casa dos nossos sonhos, não é? Que nós vamos sempre... Que não é sempre a mesma. Vai crescendo. Sabes, as peças vão... É verdade. Vão montar. E a nossa está cada vez a parecer assim mais clara. Mas sim, há uma casa perfeita. E para nós é um sítio onde vai ter espaço para os nossos animais todos. É, vou levar. Vamos. Se são muitos. Vai ter que ser aqui. Alguns. Quero muito ter uma vaca. Portanto... António, estou contigo. Alguma coisa, liga-me. Eu tento ajudar. E vai acontecer. Na casa dos sonhos vai acontecer a ver lá. Que bom. E pronto, há espaço para essas coisas. Há espaço para projetos. Há espaço para crescer em família também. Não que nesta casa não haja. É uma casa muito boa já. Mas sei lá, acho que é mais um desafio. Portanto... Como é que vais fazer... Como é que te vais despedir desta? Já pensaste nisso? E não pensámos ainda. Não estamos nessa fase. Estamos na fase de... Vai haver outro projeto? E vamos fazer esse projeto como se fosse... É um bebê? É um bebê, exatamente. E depois logo pensamos nas separações e como é que vamos fazer. Portanto, não estamos a pensar que vai ser uma substituição. Agora é só um projeto. Vamos pensar assim. Custa menos. Porque nós gostamos mesmo muito desta casa. É muito especial. Então, vamos ver. Por falar em projeto, agora aquela parte em que eu quero perceber-se a sustentabilidade faz parte dos projetos da nossa Joana. Joana, nós agora vimos aquela parte em que eu e tu falámos aqui, sobre sustentabilidade. Em que eu quero saber? O que é que tu fazes? O que é que tu já tens feito? O que é que tu queres fazer? Imagina. Acredito que neste novo projeto, nesta nova casa, isso também possa ser uma preocupação. Portanto, ela já está desenhada para que responda a algumas necessidades relacionadas com sustentabilidade. Sim. Tivemos em quase todas as nossas casas, aos poucos e conforme fomos podendo investir, tínhamos sempre essa preocupação. No nosso dia-a-dia, isso já existe. Coisas pequenas, tipo o idas, compras, a alimentação, isso sim. Já depois o prepararam. Desprevido a alimentar, essas coisas já tinhas. Isso já acontecia. Nem é assunto, se calhar. Nem é tema. Exato. Já não é uma coisa que nós vemos como uma novidade. Deixem-me fazer. Exato. Agora, na casa, há sempre coisas que nós ambicionamos fazer cada vez melhor. Aproveitamento de águas é uma coisa que nós queremos muito fazer. Que já começámos a fazer nesta casa, mas queremos fazer assim a 100% na outra. Queremos ter painéis solares, queremos aquecer. Pronto, essas coisas assim mais desafiantes. Depois há toda a demótica que nós já implementámos nesta casa. O que é aquela coisa de casa inteligente, que assim as luzes não estão ligadas se não tiverem que estar ligadas. Mas imagina tu saias e se desqueceres ela... Ela pode desligar aqui no telemóvel, pode-se ligar e desligar. Os torres abrem e fecham ao tomate. Essas coisas assim. Isso já está. E nesta casa já existe e queremos melhorar no projeto. Uma perguntinha. É muito rápida e a esta hora quem nos está a ouvir deve estar a fazer. Se nós te apresentarmos, eu e toda a gente que está a ouvir, um projeto, depois arquiteta e arquiteta de interiores, isso vem incluído já? Nós gostamos muito sempre de propor estas... Há clientes que têm... Reabilitações têm que ser de forma diferente, não é? Casa nova, feita de raiz, nós propomos estas coisas todas porque acho que faz sentido. Mesmo que a pessoa não queira implantar logo, fica com tudo o que tem que fazer. Fica com o peso na consciência, lá está. Já vai com uma. Então aqui se não fizeram, não está assim... Simplesmente não está a ajudar, mas... Não, mas faz muito parte de... E faz sentido. Hoje em dia faz mais que tudo, faz sentido. Pois é, é isso mesmo. E é uma coisa que... Eu acredito que os teus próprios clientes também te peçam isso. Sim, porque já sabem, já identificam e veem na nossa casa que nós temos essas coisas. Por exemplo, temos uma coisa que carregamos num botãozinho e a casa fecha os toros, porque já vai perder temperatura se ficar com os toros abertos, então fechamos para manter o calorzinho dentro de casa, baixa a temperatura, aumenta... Faz essas coisas todas. Não sei se vocês já pensaram alguma coisa, tem alguma coisa para isso, que é esta questão da energia, quando aqueces a casa. Sim. Para manter quente, porque acho que isto é um problema. É, porque nós, uma coisa muito importante é arrejar, então as pessoas acham, agora vou arrejar a minha casa e vou perder a temperatura que tinha. Exatamente, é isso. Mas o que vai fazer se não arrejares a casa é muito pior, então arrejar sempre a casa. O que nós fazemos é, os nossos aquecedores têm sensores, quando sentem que a janela está aberta, entram ali em modo stand-by para não estar a consumir. Então eles não vão estar a consumir e assim que fecha, ele retoma, mas de uma forma gradual, não vai dar aquela pressão para gastar mais energia por isso mesmo. Para ficar depois aqueles picos de energia que é o pior. Mas sim, a casa só perde energia, só perde esse calor se tiver caixilhos muito, um pouco bons, não é? Ou muitas janelas também. Mas é que não é, acho que também deve ser um desafio para vocês, é quando as casas são mais antigas e as pessoas querem, eu acho que deve acontecer muito isso hoje em dia, porque tu compras casa, não é? E compras uma casa num prédio, num apartamento antigo. E depois tu começas a tirar, tu começas a abrir, a abrir então aquilo são só problemas. que surgem, como é que se dá resposta a isto, Joana, para tornar uma casa mais sustentável? Aquela desafina. Sim, eu costumo dizer que as pessoas preocupam-se muito com os caixilhos e as janelas em si são muito importantes, mais o vidro até do que o caixilho, porque o vidro é o que nós temos mais, não é? O caixilho é 10% da janela. Então pensar ali numa janela boa, com um bom vidro. Porque é assim o que vai, é o que está mais ali, neste limite entre a rua e a nossa casa. Portanto, janelas é muito importante e não olhar a custos, porque vai custar naquela altura, mas durante muito tempo vai valer a pena. Depois há aquelas coisas básicas que nós podemos decorar, tapetes ajudam bastante a a aquecer a casa. O chão em madeira. assim, ou pôr um bom isolamento em casa, às vezes, mais do que estar a fazer paredes novas, podemos só, a decoração ajuda também, a aquecer ali um bocadinho a casa. Bela dica. Bela dica, Joana. Tens agora um projeto, são só casas, são só casas. Há uma décima segunda casa. É uma décima pequenina, não é? Agora que eu estou a pensar, ainda há outra casa. Mas sabe que já tinha acabado, mas não. Ainda mais uma. Que é um projeto teu. É a Taniaz. É a Taniaz que vais fazendo, não é? Estamos a fazer, sim, nós começámos o projeto já. Qual o objetivo desse projeto, que casa é essa? O projeto começou com pandemia, queremos ir de férias, não queremos ir sem o conforto da nossa casa, vamos fazer uma casa sobre rodas. E começou assim. Agora já é um projeto que quando acabar, se calhar até vai para o nosso novo projeto da casa, porque tem terreno e vai ficar lá, assim, como uma casinha extra. Mas é uma casinha pequenina, uma miniatura da nossa casa, sobre rodas. E que nós estamos a fazer agora, à fase em que está. Está naquela fase em que está quase a terminar, mas que ainda faltam algumas coisas. Então estamos a acabar o refletimento exterior, que é uma chapa preta, muito gira, e depois é tudo os interiores. E a Taniaz vai ser um teste e uma experiência muito gira, porque nós queremos que ela seja 100% autónoma. Em águas, em luz, vamos ter painéis solares. Já começámos quando eu me despedi, mais ou menos, portanto, vai fazer dois anos. É uma coisa que vais fazendo? Sim, é uma coisa que nós temos que, vamos parando. Parámos agora, ele teve seis meses parada, porque os preços também aumentaram muito os materiais, então parámos. Mas temos feito aos poucos. Fazemos ao fim de semana, fazemos aos finais do dia. Se precisares de ideias para decorar, eu acho que o espaço que eu escolhi hoje para ti, para esta conversa, aqui este espacinho na Leroy Merlin, eu acho que podes levar aqui uma coisinha ou outra para te inspirares. Pois tu que decoraste tudo. Fui eu que decorei. Diz assim, olha, eu vou a Leroy, vou buscar, vou perceber quais são as melhores cores, que eu acho que encaixam na Joana, e fiz isto, rapidamente. Muito bom. Quem nos está a ouvir, quem nos está a ouvir, é só para vos dizer que isto é uma sala maravilhosa, incrível, super confortável e super cozy, cozy, para estas conversas. Joana, vamos agora àquele momento em que eu te faço perguntas muito rápidas. Ok. Para saber quem és tu na tua casa. Ok, vamos lá. Tens que responder, não podes fugir. Não podes fugir, aqui não há como. É o quê? Com que frequência mudas de pijama? Isto é uma pergunta que... Mas é muito. É. Vou te explicar, eu posso mudar, só usar o pijama para dormir ou posso ter tempo para fazer um projeto e ir com o pijama para a garagem? Então esse dura esse tempo. Ok, ok, eu dou aqui uma resposta que nunca tivemos, verdade. Isto é... Acontece, fazer projetos de pijama, muito. Então esse dura, tem esse tempo de vida e depois vai, fica com tinta, fica com... Mas se não levar? Se não levar, dois, três dias. E trocas? E troco. Lençóis? Lençóis, semanalmente. Não, semanalmente. Quantas refeições cozinhas por semana? Ou eu, António, cozinha? Não, acho que é 50 a 50. Podemos abrir aqui uma caixa de Pandora, não sei. 50 a 50 e estamos no processo de começar a cozinhar mais, portanto cozinhamos, vá, quatro. Que era, vocês não cozinhavam? Ah pá, nós somos grandes fãs de ir à minha mãe jantar. Ah, sim, está bem. Oh! Te peruerte, te peruerte, te peruerte, te peruerte. Ou encomendar, péssimo, é verdade. Quantas toalhas por semana para os bancos? Quantas? Toalhas é que gastas? Ah, troco? Sim. Troco um kit por semana, tipo, o kit todo. Ok, adoro kit. Quantas máquinas de roupa? Ai, depende de muita coisa, vá, três. Tanque. Usas? Não. Mas gostavas. Mas gostava. Olha, uma boa memória que tenho também. Estavas-me a trazer coisas tão boas. Estava-me a ficar um chico, não aguento. Tirar, lavar, voltar a pôr as cortinas, com que frequência é que fazes? Não me lembro a última vez que fiz. Não vou mentir. Adoro, as pessoas que sentam-se aqui são sinceras no que diz respeito à higiene e limpeza em casa. E os fás? Ah, os fás muitas vezes. Nós temos cães, crianças, os fás, se calhar, uma vez por mês. Como é que lavas os fás? As minhas capas saem todas e vão à máquina. Pó. Como é que tu vês com o pó? Mal, mas não sou a que limpo, porque sou muito alérgica. E então safo-me assim com essa. Alguém há de limpar. Que não, a Joana. Senão tenho que limpar com aquelas coisas, tipo, sabes que tem um... Sei, sei. É porque sou muito alérgica mesmo. Há coisas que tu não gostas mesmo de fazer em casa? Passar a ferro. Nem pensei, viste? Foi sim. Foi sentido. É porque é desnecessário, é muito calor e demora muito tempo, então não gosto. Não passo, eu não passo. As aquelas que ao estender põe no cabide? No cabide, tem um spray milagroso para tirar vincos e é isto. E pronto, e tens tempo para viver? Exatamente. Há vezes o tempo que se perde as camisas do António, é que às vezes tem que ser, mas se não conseguir ali pendurar logo e pôr o spray, geralmente resulta com tudo. Não passo. Quando é que vamos saber mais novidades da nova casa? Tem uma jeito aqui. Vamos para o ano que vem. Tem uma jeito aqui. Meio do ano que vem. E tenho a certeza que vai ser tudo outra vez de raiz, não é? Feito por ti. Pelo António, pelos dois pequenos. Sim. Joana, conheste tu na tua casa? Eu sou a mãe chata. Não, não, não sou. Não, sou... Não sei, não sei, não sei. Sou a mãe preocupada, a mãe que anda sempre a tentar fazer qualquer coisa. Acho que é isso. Agora já não sou a Joana só, já sou a mãe. Tá vendo isso? És a mãe e a Joana. E a Joana, é verdade. Joana, obrigada por teres vindo. Obrigada. Foi um bocadinho. Foi um bocadinho. Foi um bocadinho de coração a mim. Foi um bocadinho de memórias tão boas. Eu não estava mesmo à espera. Para te ver. Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada também a vocês por acompanharem o nosso Cantos à Casa. Já sabem, fiquem atentos aos próximos episódios. Obrigada. Obrigada.